Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Moreira, mais uma vez. Se você não tá ligado, o último vídeo foi a comparação do iPhone 11 com o iPhone XR. E lá no final do vídeo eu comparei as câmeras, mas eu não falei qual câmera era cada um. Esse vídeo aqui é pra responder qual que era e pra gente olhar no computador aqui as imagens, dando um zoom nas imagens aqui de cada um, pra eu falar pra vocês quais são as diferenças que eu enxergo nessas câmeras. Porque sim, tem diferença. E eu achei muito engraçado, eu tava rindo pra caramba vendo os comentários, que teve muita gente que errou, muita gente que errou e muita gente acertou. Parabéns pra quem acertou. Eu já vou contar o que eu fiz. Eu fiz uma coisinha que ajudou todo mundo a errar um pouco. Foi de sacanagem em mim. Como eu mostrei naquele vídeo, a gente sabe que a câmera frontal do iPhone 11 deixa o campo de visão um pouco mais aberto. E a do XR deixa um pouco mais fechada. Se eu fizesse essa gravação dessa forma, todo mundo ia saber. Então quando eu gravei, eu gravei assim. O iPhone 11 tava mais próximo e o XR eu segurei mais longe. Pra que os dois ficassem um pouco diferentes. Aí muita gente acabou achando que o que tava mais perto era o XR. E quem tava mais longe era o 11. Mas eu fiz isso de propósito. Pra gente olhar a qualidade da imagem. E não só o ângulo de visão. Então foi uma pegadinha pra vocês. Caso você tenha caído nessa pegadinha, comenta pra mim. Porque eu sei que tem muita gente que caiu. Muita gente fez comentário grande lá explicando o motivo. E falou o contrário. Mas tudo bem. Faz parte. Era importante fazer esse vídeo dessa forma. Pra mostrar pra vocês que os dois smartphones, sim, tem câmeras boas. Tem diferença? Tem, mas não vale aquilo tudo. Esse era o ponto principal do vídeo. Essa é a minha mensagem pra vocês. Mas vamos dar uma analisada aqui nas fotos e nos vídeos. Aí eu vou falando pra vocês o que eu vejo de diferença. E você comenta pra mim se você concorda com as diferenças que eu falo ou não. Cara, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tenho essa blusa aqui desde quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu uso ela pra dormir. Minha mãe vai tá vendo esse vídeo. Ela vai me matar. Mas eu tô com essa blusa aqui mesmo. Tá tudo top. E uma coisa, galera. Já chega deixando aquele like aí pra mim, por favor. Que é sempre muito importante pro vídeo ir bem. Eu gosto muito quando vocês deixam um like. Com certeza deixa meu dia muito mais feliz. Vamos lá. Tô com as duas pastas aqui dos vídeos e das fotos que eu utilizei. Ou ia utilizar no vídeo. Tá aqui do lado esquerdo o iPhone 11. E do lado direito o XZ. Ah, tava esquecendo de contar pra vocês, né? Então vamos. O A era o iPhone 11 e o B era o XR. Quem acertou? Comenta pra mim. Quem acertou? Manda um joinha pra mim no comentário. Faz assim, ó. Acertei. Você é vera miserável. Vamos lá. Vamos olhar primeiro as fotos. Nas fotos noturnas aqui ficou bem claro qual que era qual. Essa da esquerda aqui é o 11 e o da direita é o XR. De cara você já percebe uma coisa. O 11 tá mais claro do que o XR. Isso se dá porque o 11 tem o modo noturno. Já o XR não tem esse modo noturno. Vou dar um zoom pra você ver que não é só a claridade da imagem que tá diferente, ó. Vou dar um zoom nas duas e vamos dar uma analisada. Ó, na estrela já fica bem nítido. Realmente fica nítido que o iPhone 11 tá bem mais nítido do que o XR. Você vê aqui na árvore de Natal, hein? Na imagem em geral você vê que a nitidez tá muito melhor no iPhone 11. Mas é graças ao modo noturno. Galera, vou contar uma coisa pra vocês. Sabiam que tem um aplicativo pago que você instala no iPhone XR ou qualquer iPhone que você consegue ter um modo noturno? É um modo noturno, não é da Apple. É de terceiros. Infelizmente é pago. Eu ainda vou trazer pra vocês aqui no canal. Preciso comprar, mas eu vou trazer pra vocês. Então além da claridade da imagem, você vê que o iPhone 11 é mais nítido. Porém, no dia a dia. Se você posta uma foto no Instagram, é muito difícil alguém perceber qual tá mais nítida. Mas aqui é pra gente exemplificar que existe diferença. Mas não é o fim do mundo. Ó, iPhone 11 tá à esquerda e iPhone XR tá à direita. Eu vou dar aquele zoom maroto pra gente dar uma olhada. Ó, não, não quero mudar. Toda hora eu tô mudando. Volta. Aí, abre. Segura o Ctrl. Isso. Dá uma olhada, galera. A claridade fica nítido que no iPhone 11 tá melhor, por causa do modo noturno. Mas a nitidez tá muito melhor. Principalmente no olho. Dá uma olhada aqui no olho do anjinho aqui do lado. Mesmo se eu clarear a foto do XR num pós-processamento aí, você não consegue essa nitidez do iPhone 11. Porque aqui já perdeu a informação da imagem. Não tem como. Você vê aqui no cabelo a nitidez completamente diferente. Porém, é porque tem o modo noturno. Agora, vamos pegar uma foto de dia pra gente ver se tem tanta diferença. Aí que tá o negócio, galera. Aí que tá o negócio. Ó, iPhone 11 à esquerda e iPhone XR à direita. Agora ficou complicado. Porque durante o dia, o iPhone XR também manda bem. Então, vamos dar uma olhada mais de perto pra ver se tem diferença. Ó, iPhone 11 tá muito nítido. Muito bom. Tem um desfoque aqui natural da lente, da abertura da lente. Muito show. Agora, vamos ver o XR. Galera, o XR também tá muito nítido. Muito show. Muito bom. Olhando aqui assim, dá a impressão que eu preciso até do meu óculos. Cadê meu óculos? Galera, tá tão semelhante que eu vou até pôr óculos pra enxergar isso aqui. Mas deixa eu limpar o óculos que tá uma bagunça. Nossa, é muito difícil, galera. A qualidade é muito, mas muito semelhante. Muito mesmo. Até as cores tá semelhante. Então, o que que eu vejo aqui? A da esquerda do iPhone 11 tá levemente mais saturada. E tá levemente mais nítida. Pra gente ver essa nitidez, a gente vai ter que fazer um negócio meio absurdo. Ninguém faz isso, né? Por favor. Ó, você vê aqui que tá um pouquinho mais nítida a do iPhone 11. Você vê o contorno da planta no iPhone 11. É um pouquinho mais nítida. É muito pouca a diferença, galera. É muito pouca. Então, é aquele negócio. Se você quer uma câmera top e tem a condição de pagar por isso, o iPhone 11 sim é melhor. Tô mostrando aqui pra vocês. Eu não fiz o vídeo pra mostrar que o XR era melhor. Eu só quis dizer em custo-benefício o XR é melhor. Mas você vê então que a nitidez do 11 é melhor. Mas na hora que você volta a imagem aqui, a diferença é pouca. Mas pra quem é muito crítico, se você for fotógrafo então, aí com certeza você vai preferir o 11. Porque quem é fotógrafo tá ligado. Sabe que a nitidez é muito importante pro trabalho dele. Claro que se o fotógrafo não vai usar o celular pra tirar foto, né? Vai tirar foto aí só pra hobby e tal. Digo, profissionalmente. Olha, mesma coisa aqui no quadro. Essa utilizou o modo noturno. Aí dá a diferença muito grande. Olha a diferença da nitidez desse girassol aqui do iPhone 11 pro iPhone XR. Então, quando o assunto é foto noturna, o iPhone 11 ganha de lavada do XR. Porém, quando a foto é de dia, vai ser muito difícil você saber. Você só vai saber se as fotos estiverem lado a lado. Vamos ver a câmera frontal. Pra ver se dá muita diferença. Eu acho que vai dar uma diferencinha legal. Do lado esquerdo, iPhone 11. E do lado direito, iPhone XR. Vamos dar uma olhada aqui na minha barba. Aqui que tá a nitidez que a gente tá querendo ver. De um lado e do outro. Vamos ver se vai dar diferença. Vou dar o mesmo zoom. Galera, muito pouca diferença. Muito pouca. Você vê que a barba do iPhone 11 aqui tá um pouquinho mais nítido. Mas é tão pouco. Mas tão pouco. É muito pouca diferença. Também porque a câmera tem um pouquinho mais de megapixel, né? Ela tem 12 e o iPhone XR tem 7. Porém, galera, eu vou falar uma coisa que nesse ponto eu preferi o XR. A coloração do XR parece que tá levemente mais avermelhada. E já do 11 tá puxado mais um pouquinho por verde. Mas muito pouco, mas muito pouco mesmo. Galera, muito pau a pau. Se você vai fazer o store dentro do Instagram. Você nem percebe direito. Porque o Instagram vai comprimir um pouco essa foto. Ela não vai ter a mesma qualidade de quando tiver na sua câmera inativa. Então, fica muito difícil. Vamos ver a foto de Jesus aqui. Pra Jesus abençoar todos nós. Vamos dar uma olhada aqui na nitidez do Senhor Jesus. Vamos ver. Vamos dar uma olhada pra ver se a nitidez dá diferença. Com certeza, a da esquerda, mesmo sendo de dia, tá levemente mais nítida. Dá uma olhada aqui no sagrado coração de Jesus. Como está mais nítido da esquerda. O direita tá um pouquinho menos nítida. Quanto mais um você dá, mais você percebe. Um pouquinho mais nítido o do iPhone 11. Mas é a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, galera. É tão pouca a diferença. Tão pouca a diferença. Se você me mostrar uma das duas imagens. E não falar de qual que é qual. Sem colocar uma do lado da outra. Eu não sei te falar qual o iPhone que é cada um. Então, se você ficar nessa neura muito absurda de qual que é melhor. Você fica maluco, galera. Você fica muito doido. Muito doido mesmo. Aqui, colocando mais. Do iPhone 11 de um lado. Do XR do outro. Vamos sem dar zoom dar uma olhada. Ó. Primeira coisa que eu vejo. A que a coloração tá um pouquinho diferente. Aquele negócio. A do iPhone XR tá um pouquinho mais avermelhada. E do iPhone 11 tá um pouquinho mais puxada pros tons verdes. Mas muito pouco. Se você acha ruim esse negócio de tom verde. Você não tem noção. Câmera da Sony. Igual essa que eu tô gravando aqui. Sempre puxa pro verde. Então, não se preocupe. Canon puxa mais pro vermelho, geralmente. Mas olha mais de perto aqui. Eu tô mais natural do lado direito, eu acho. Eu tô com a cor mais legal do lado direito. Já que tá um pouquinho mais verde. Mas a mesma coisa. A nitidez é muito leve. Melhor no iPhone 11. Mas muito leve. Você vê na barba, assim. Alguma coisa do tipo. Muito leve, galera. Durante o dia é muito difícil comparar. Agora eu vou mostrar aquele vídeo. Vou até tirar o som aqui. Vou abrir um de cada lado. Dá pausa aqui. Pra gente poder falar sobre isso. Desculpa, galera. Eu fiz a pegadinha com vocês. Senão ia ficar muito fácil. Você já acha de cara que o da esquerda é o XR. Mas é o 11 porque eu segurei ele mais próximo. Pra dar a impressão de ser o XR. Pra vocês prestar atenção mais na imagem. Vamos lá. Dei play nos dois. Pra gente dar uma olhada. Uma coisa que o iPhone 11 tem que não é muito legal. Vou até parar pra você ver. Não é legal isso. Vou dar um pause aqui numa parte que estiver mais focada. Dá uma olhada que tem parte aqui do meu rosto que fica sobreexposta. Isso. Ela fica muito clara. Isso no Instagram às vezes dá uns bugs. Deixa eu ver se no XR tá tendo também. No XR tem também, mas é um pouco menos. Você vê que na ponta do nariz, aqui no canto. Nossa, que careta feia, cara. Que coisa horrível. Mas você vê que aqui fica um pouquinho mais estourado. Mas a nitidez do 11 tá melhor no vídeo também. É graças à câmera dele que tem mais megapixels. Então é um pouquinho mais nítida. Mas eu volto a falar pra vocês. Quando tá dentro do Instagram, comprime um pouco. Então fica muito difícil você saber qual que é qual. Aqui é pra gente exemplificar. É um negócio mais complicado. Vamos ver a última foto aqui pra gente ver a nitidez. Não, vamos duas. Mais duas. Tem uma foto de uma almofada aqui. Eu tirei só pra ver as tramas da almofada aqui. Pra gente poder comparar. Nossa, galera. Ninguém faz isso, né? Fala que ninguém fica dando zoom em foto assim pra ficar olhando não. Senão vocês vão ficar malucos. Vamos lá. Tô com as tramas da almofada dos dois lados. Meu Deus, eu vou ficar maluco. É, você pode ver que tem um pouquinho mais de contraste no lado esquerdo do iPhone 11 aqui. É um pouquinho mais nítido. Mas é tão pouca a diferença, gente. É tão pouca. Não é possível que vocês fiquem olhando. Não, não fica não. Fala que não. Mas isso é bom pra mostrar pros dois lados. Você que comprou um iPhone 11 tá ligado que realmente ele é bom. Você tá feliz aí que comprou um iPhone bom. E quem comprou o XR tá feliz porque sabe que não é tão pior assim. Ele é quase o iPhone 11. Então é bom pros dois lados, galera. Ah, não. Eu tô muito, muito animado. Acho que eu tô transparecendo isso no vídeo. Porque é divertido olhar isso. É que eu tenho um pouquinho dessas neuras. Espero não passar isso pra vocês. Porque depois que você começa a olhar a foto no zoom... É o fim, galera. É o fim. A última coisa que você quer no mundo é isso. Vamos olhar essa última aqui. Essa plantinha. Da mesma coisa. iPhone 11 do lado. E iPhone XR do outro. Vamos dar aquele zoom maravilhoso aqui pra gente ver. Essa suculenta. Isso aqui é suculenta? Eu não sei. Galera, falaram pra mim que suculenta traz dinheiro. Então planta uma suculenta na sua casa aí. Nossa senhora. Tá muito igual. Tá muito igual. Mesma coisa de antes. A do iPhone 11 tá levemente mais saturada. Mas levemente saturadas mesmo. Nossa, muito parecido. Durante o dia é quase a mesma coisa. Eu tô assustado, abismado. Que é quase a mesma coisa. Ó. Levemente mais nítido no 11. Levemente. Vale mil reais a diferença, galera? Não sei. Se você pagou aí com a diferença menor do que mil. Eu dou razão pra você. Beleza. Você comprou um 11. Tá show. Mas quem pagou mais de mil de diferença. Eu não sei se valeu tanto assim a diferença. Claro. Se você tá com seu dinheiro. Tá com condição de comprar. Faz o que você quiser. A gente vive uma vez só. Não se preocupe. Mas eu não quero que você entre numa dívida aí absurda. Só por causa de uma mínima nitidez. Ó. E por favor. Não vai comprar o 11 por causa de status, não. Porque ele é mais novo. Não sei o que. Não. Isso é... Isso não é necessário, galera. Acho que já foi a época que o iPhone era status, né? E quando o iPhone era muito status, eu tinha muito orgulho de usar o Android. Era muito doido. Então, galera. Foi esse vídeo só pra mostrar de perto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer um teste dessa câmera dos dois. Durante o dia e durante a noite. Vou fazer um vídeo de teste, mas um vídeo fenomenal mesmo. Esse é só pra gente mostrar, esclarecer o último vídeo. Que eu sei que muita gente ficou na dúvida. Me desculpa pela pegadinha que eu fiz do ângulo das câmeras. Mas foi para o bem de todos vocês. Vocês estão ligados, né? Muito obrigado. Se gostou desse tipo de vídeo, olhando as fotos mais próximas. Me fala que eu tô pra fazer também do iPhone. Me fala que eu tô pra fazer também a comparação do 11 e do S20. E também do XR com S20. A gente pode dar uma olhada mais próxima nas imagens dessa forma. Pra acabar com todas as dúvidas. Muito obrigado. Até a próxima. Deixa aquele super like. Escorrega no like.